O meu servo já está em casa paralítico. Primeiro, ele está sofrendo de uma paralisia. Ele perdeu a coordenação, ele perdeu os movimentos, mas não saiu da casa. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta com muita sinceridade, da simplicidade desta palavra. Você está produzindo o quanto você poderia produzir? Você está produzindo na força que você poderia produzir? O resultado do seu trabalho é condizente com o tamanho do teu chamado? O resultado do teu trabalho é condizente com o tamanho do ministério que Deus lhe confiou? Ou em alguma área você paralisou? Satanás quando não consegue, pastor Jessé, paralisar alguém, porque ele tenta paralisar. Se ele perceber que só paralisia, ou se tentar paralisar e não consegue, aí ele vem com tormento. Ele tem os seus demônios, ele tem suas ações malignas. Aí ele tenta tocar em você de alguma forma, ele tenta tocar no teu espiritual, no teu psicológico, no teu emocional. Aí ele levanta tentações, aí ele cria seus laços, suas arapucas. E certo é que tem gente boa, gente de Deus, gente que tinha tudo para dar certo, mas que foi atingida por um tormento. Mas eu quero liberar uma palavra aqui, o tormento vai sair. Você pode levantar suas mãos para receber esta palavra. Andará machando e couvanébia. O tormento vai sair. O tormento vai sair. Satanás não vai tocar na sua casa. Satanás não vai tocar nos seus filhos. Eu vou citar o que está escrito no Salmo 46, verso 9, irmã Eliane. Ele faz cessar a guerra até os fins da terra. Ele quebra o arco. Ele corta a lança. Ele queima os carros no fogo. E ele está dizendo que nesta noite há uma intercessão. Eu quero liberar uma palavra. Receba esta palavra. O cantor vai voltar. O pregador vai voltar. Prepara para colocar mais um cálice na ceia. Porque alguém vai voltar para a ceia. Prepara para mais um microfone. Porque alguém está voltando para o coral. Alguém está voltando a cantar. Alguém está voltando a pregar. Alguém está voltando a evangelizar. Alguém está voltando com tudo. Se você crê nesta palavra, diga glórias a Deus. Porque a paralisia vai sair. O tormento vai sair. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Senhor . Amém.